1, 2, 3, a tira da pirâmide, o torrimão e o carro direito, os dois são gêmeos, estas escadas são outras escadas e estes dois escarpos aqui deste lado, este carro aqui podem pesar dos dois lados, porque aquele ali podem usar, mas este aqui não dá, então utilizem estes dois. Pessoal, 20 minutos a começar, peraí. Já! Já! Eu vou fazer o final... Ação! 7 minutos! 1, 2, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 2, 3! 1, 2, 3! Shall I! they go! They have to come 12 times! They go to the pass! Oh! 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 Yeah! Oh! 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 Vem diretamente de olhão, com 21 anos, é o número 60, Mundo Relógio! Mundo Relógio